Bom dia, Cidade Vitória. Estamos aqui reunidos na Comissão de Direitos e Defesa do Consumidor, portanto não temos coro para a abertura dos trabalhos e damos como encerrada a presença de sessão e convocamos a próxima para a sessão já pré-agendada que se faz uma vez por mês. A próxima acontecerá no dia 13 de dezembro de 2001. Segunda-feira às 8h30 no plenário desta Casa de Leis. Está encerrada a presente sessão. 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 Está encerrada a presente sessão.